Obrigada, doutor Bruno, obrigada a todos que estão aqui, a equipe também que organiza tudo, deixa tudo muito tranquilo para que a gente venha aqui só fazer as falas e tirar as dúvidas naquilo que a gente pode tirar dentro do acúmulo do nosso conhecimento. Bom, dizer que imprevistos acontecem e que também quando o doutor Bruno e os demais me chamaram, a turma da Sinaleg, para fazer essa tarefa, eu fiquei muito feliz porque uma coisa é você fazer uma palestra gigante onde não tem muito as trocas mais profundas entre os participantes, não fica uma coisa tão íntima de sala realmente de aula, que é o que a gente precisa quando se fala de transição. E outra coisa é você estar assim, pertinho, junto, trocando, anotando, às vezes podendo até falar algumas coisas que queria falar, mas num ambiente mais cheio, mais aglomerado, não dá. Além do próprio network, das relações interpessoais que a gente acaba criando de forma mais íntima. Dizer a vocês que, como alguns acompanharam esse ano eleitoral, eu estive como candidata vice-prefeita em Recife pela chapa do PSOL com a rede, eu era vice de Dani Portela, deputada estadual do PSOL. E também fui candidata à vice-governadora na eleição geral passada, de 22, onde também compus a tarefa com o PSOL. Eu estava pela rede de sustentabilidade, sou dirigente nacional, inclusive do partido, e estava sendo a vice de João Arnaldo do PSOL. Essas movimentações de estar como candidato também nos obrigam a entender o funcionamento da máquina pública, da construção de programas de governo, o que é que a sociedade está precisando, seja no âmbito de uma eleição geral estadual, onde você precisa entender o Estado, seja no âmbito de uma eleição municipalista, onde você tem que entender melhor a sala, a cozinha de onde você vive, de onde as pessoas se movem, e aí as coisas são, mesmo sendo pequenas, mas os problemas são globais, isso faz com que a gente vá tendo acúmulos, fora o que a gente faz na vida. Eu sou ambientalista, sou formada em direito, também estive no governo do Estado de 2011 a 2018, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, na primeira formação da secretaria, tive a sorte de capacitar os 184 municípios, mais o distrito de Fernando de Noronha, na pasta ambiental, levando justamente as políticas públicas ambientais que estavam sendo desenvolvidas. E aí, a gente vem agora sobre um aspecto em que mudanças climáticas estão na ordem do dia, na ordem da economia, não só do Estado, do município, mas também globalmente. Então, eu, quando o Bruno trouxe a liberdade de qual tema a gente iria estar aqui colocando para vocês, voltado para o Legislativo, Executivo, a gente tem aqui também a Michele, que foi candidata à prefeita aqui desse município, pela Federação Pessoal Rede, lá do Pessoal. Isso mostra também a importância da gente estar fazendo esse olhar e esses acúmulos, vereadores, contadores, contadoras, enfim, e o seleto time que está aqui, que são pessoas que não brincam com a sociedade, que não brincam com o seu ofício. Então, a gente não está só preocupado em ocupação de cargo, o poder pelo poder, mas sim de fazer a transformação social. Dizendo isso, aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte, está quente em Recife, está quente aqui, está quente em tudo que é lugar. E a gente está num momento de discussão global, onde o Brasil está no centro dessa discussão, quando o presidente Lula preside o G20. O G20 que é o grupo de relações de potências mundiais e de blocos de países que se juntam e são potências financeiras para discutir questões de economia, mas também questões ambientais e climáticas, entre outros aspectos de tecnologia, de mudança da sociedade, de um mundo globalizado. Então, tem as potências do G20, que ao todo é composto por 19 países. E a gente tem a presidência do presidente Lula, que é de um ano, a presidência de um ano, ela foi passada agora para o presidente da África do Sul, ele que agora está presidindo o G20 por um ano. A gente teve aqui a presença desses 19 países no Brasil e foi no Rio de Janeiro. E como é e por que é que eu estou trazendo essa questão do G20, para depois a gente fazer uma interface sobre a COP e se o nosso Estado, se os nossos municípios estão preparados para a convivência e o enfrentamento das mudanças climáticas. É porque não dá para a gente pensar como manter a nossa casa organizada, como manter o nosso Estado organizado, sem pensar nas questões globais. Aquela frase que todo mundo fala, olhar global e agilocal, ela parece uma frasezinha de efeito que todo político, todo gestor fala, mas ela é uma frase extremamente importante, que não é só uma frase, mas tem que ser prática. Então, por isso que eu, em vez de falar só sobre transição e as legislações que tocam os municípios e o Estado, nas questões de clima, secretaria de meio ambiente e afins, eu preferi trazer para vocês esse olhar, porque seria uma negligência minha não estar tocando nesse tema, que vai, na realidade, incidir nas cidades, nas questões do dia a dia das cidades, seja no executivo, seja no legislativo. Então, nós tivemos algumas outras movimentações até chegar neste ápice do G20 que aconteceu no Rio, com a presença de todos os chefes de Estado. O que foi? A gente teve no Brasil o G20 Social, que foi o fórum pela primeira vez na história do G20 de debates sistêmicos no mundo, não foi só no Brasil, foi no mundo, onde os organismos sociais, a sociedade discutiu faltas importantes para o avanço da sociedade até 2035. E esse fórum do G20 Social, ele funciona como se fosse um termômetro, porque você tem o G20 onde as potências vão discutir, vão apresentar seus planos, discutem nos seus países, e vocês trazem as suas situações e dali sai um documento em que todas as potências mundiais têm que executar. E você não tem, ou não tinha, uma voz mais ativa da sociedade sobre o que é implementado, sobre o que é buscado para a humanidade, para o desenvolvimento da humanidade. Então, foi sentido a noção de que era preciso, a partir da COP passada, que era preciso ter voz ativa da sociedade e dos organismos sociais. Então, o G20, nesse novo formato, articulou vários setoriais, vamos dizer assim, de G20. A gente teve o G20 Social, o X20, que também é uma plataforma do G20, que vai tratar sobre questões da juventude, as juventudes do mundo, e tivemos também o G20 dito realmente como ele é. E aí, no G20 Social, todos os países fizeram suas escutas nas suas regiões, nas suas potências, e levaram documentos. O Brasil fez. Eu tive a sorte também de ter participado de duas etapas do G20 Social, como sociedade civil, uma em Brasília e outra aqui, em Pernambuco, que aconteceu, foi em setembro, onde as potências, e aí a gente não só tinha as questões aqui dos organismos de Pernambuco, mas as potências que estavam na sociedade, como um todo civil, organizada, global, aqui e em outras partes do Brasil, discutindo os fóruns de sua vocação. No que eu participei foi mudanças climáticas e tecnologia. E aí a gente teve a participação do Ministério de Ciência e Tecnologia com a ministra Luciana Santos. E a interface também de outros atores sobre as questões climáticas. E por que aqui? Porque Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo sobre as questões de aspecto de vulnerabilidade climática. A nossa capital pernambucana ela está num panorama de daqui a 40 anos ela não existe mais. Isso é muito pouco 40 anos. Quando você pensa hoje numa pessoa de 40 anos ela é jovem. Então é muito pouco a relatividade de 40 anos para uma cidade desaparecer. Por que isso? Efeitos das mudanças do clima. Então foi escolhido aqui por conta dessas questões. E em Brasília participei do Y20 que foi no Itamaraty onde a gente estava com juventudes de várias partes não só do Brasil mas do mundo representantes chefes de Estado também que mandaram suas representações e passaram durante três dias discutindo as questões que tocam as juventudes no mundo. e a questão que foi um senso comum a falta de esperança no futuro que os jovens hoje no planeta tem. Isso é muito sério. Questão de oportunidades saúde mental e também como eles se colocam como geração futura. E quais são também os anseios dessa juventude. Tudo isso foi levado para o fórum do G20 que aconteceu dia se não me engano hoje é 21 né foi dia dia 15 14 e 15 no Rio de Janeiro e tivemos também e estamos tendo agora nesse momento é o a COP29 a COP29 ela está acontecendo no AG Bajão em Baku e a ministra Marina Silva é uma das nossas personalidades centrais mais importantes no contexto Brasil né porque ela está levando o que a gente acumulou sobre o NDC que são as normas determinantes para o enfrentamento das mudanças do clima e para uma economia sustentável e social isso é feito como? Foi só o Brasil que fez? Não todas as potências mundiais tiveram que fazer as suas escutas em seus países e isso também é feito com indicadores de pobreza indicadores de adversidades climáticas indicadores de educação indicadores de estrutura política né dos órgãos de governança é feito um arcabouço de estudo muito grande e também uma escuta muito grande da sociedade e aí eu trouxe para vocês o espelho vai ser disponibilizado o espelho da NDC que a ministra Marina está entregando amanhã a COP29 ela termina justamente amanhã dia 22 ela começou se não me engano no dia Virgem Maria passa aí que eu botei aqui não ela começou no dia 11 e termina amanhã né e aí os temas toda a COP ela tem um tema de aderência de vocação já do acúmulo da passada e essa agora ela discute investir no planeta habitável para todos isso aqui é uma temática muito profunda porque quando você diz investir no final das contas minha gente tudo é lucro G20 é lucro as COP são lucro as grandes ágoras nacionais os fóruns da ONU é tudo lucro tudo investimento mas não dá mais para você pensar em investimento rentabilidade lucro desenvolvimento sem pensar no clima pois o clima afeta segurança alimentar o clima afeta escassez hídrica o clima afeta uma série de coisas até mesmo o tempo de vida da humanidade então você precisa de mão de obra para produzir será que as pessoas vão ter a sua vida longíqua ou elas vão morrer mais cedo por conta dos efeitos climáticos então eles colocam investir cadê investir no planeta habitável e aqui eles falam do ativo humano para todos né porque é uma questão global não basta um ator fazer porque nada vai acontecer e a preocupação central também porque agora nós temos a questão dos negacionistas precisamos falar sobre os negacionistas e o negacionista principal que a gente tem hoje no holofote é Trump que infelizmente conseguiu a sua ascensão novamente ao poder e o próprio secretariado que ele está fazendo né as nomeações para conduzir os Estados Unidos é aberratório e isso também foi tratado no G20 e de uma forma elegante também está sendo tratado nas COPES na COP29 aí nós temos o que é as COPES o que são as COPES como eu falei para vocês são as conferências das partes das Nações Unidas as partes são os países e os blocos né que eles se juntam também em conglomerados de blocos para discutir questões sobre o clima pode passar o G20 eu já falei para vocês aqui são os países que compõem hoje atualmente o G20 nós temos uma questão aqui muito importante né a gente tem a África do Sul que hoje está presidindo o G20 assumiu a presidência do G20 nós temos a Alemanha a Arábia Saudita Argentina que é um problema muito sério para a gente também a liderança que hoje está conduzindo a Argentina o Brasil entre outros mas eu quero chamar a atenção para a China porque eu quero chamar a atenção para a China porque a China hoje além de compor o G20 ela é responsável pelo maior aporte de recursos do comércio e de dinheiro que vem para o nosso país de todos os países que existem no globo a China é a que mais troca a que mais dá e também a que mais demanda do Brasil é um dos nossos maiores investidores e porque novamente eu estou chamando atenção para a China e aqui estamos no Agreste gente Pernambuco os nossos municípios Toritama Santa Cruz Caruaru está sim enfrentando um problema muito sério que a gente precisa ver como legislador como executivo que é o avanço do comércio chinês e aí você tem várias questões de investimento da China mas nem tudo é investimento nem tudo é investimento às vezes é também um problema e esse avanço que a China vem que os micro empresários que acabam sendo grandes e enfim lá da China vem para cá para as nossas regiões a região Polo Teste por exemplo o próprio Caruaru Recife isso traz para a gente o impacto o impacto na questão de emprego de nossa população o impacto também na questão das nossas vocações comerciais e o impacto também de como a gente vai ter que lidar com esta situação que não tem mais volta que ela é de uma certa forma benéfica mas que traz também prejuízos em questão de direitos dos trabalhos e também de tributos porque vamos combinar a gente sabe que eles essa turminha não a China como um todo vocês estão me entendendo os pequenos que fazem esse comércio de varejo mais grande acabar sendo grande o grande formigueiro eles não contribuem realmente com nossa carga tributária isso também é muito sério você chega no centro de Recife por exemplo e eu acho que o Caruaru é igual que é um modelo de capital deles tem sido esse instalado aqui e nas grandes metrópoles e eles fazem pix você não paga em cartão não pode ter nota fiscal não tem garantia porque tudo isso faz a transparência do recurso e claro a arrecadação o município vive de arrecadação como é que a gente vai caminhar como é que o executivo e o legislativo vai caminhar com essa realidade que se impõe e ao mesmo tempo é fiscalizar quanto de tributo está escorrendo nesse novo comércio quanto de tributo está escorrendo no polo têxtil quanto de tributo está escorrendo aqui e a nossa carga tributária ela já é muito grande ela já é muito pesada para o pequeno e ainda tem a realidade de maquiar a realidade do desemprego que você maquia como? no incentivo dos MEIs ah você é MEI o cara do Uber ele é MEI aí a tia que vende a batatinha lá na frente da universidade é MEI para pegar um créditozinho pequeno de dois, três mil reais que não vai resolver a vida dela é MEI então você acaba também tendo aí um esconderijo do desemprego e aí você não tem uma população desocupada nem desempregada porque eles estão obrigados um CNPJ mas um CNPJ que não permanece porque ele não tem a condição de permanecer e aí quando você olha para o avanço desse pequeno mercado que é grande do avanço da China que nos vende xingling que não nos vende nem produto permanente e de boa qualidade para onde está indo esse tributo se ele fosse cobrado estaria com a realidade dos pequenos municípios e dos médios municípios isso é a realidade que os municípios e o legislativo com o seu papel de fiscalizar vai ter que enfrentar e a China ela vem com este aporte muito grande para nós na questão do mercado alimentício da tecnologia dos carros dos avanços da tecnologia para a transição de matrizes energéticas mas também tem um grande prejuízo que não são os grandes que fazem é aqueles que inclusive na China estão desalojados e aí eles fazem o que a gente chama agora de refugiados climáticos eles saem do seu local e vai buscar outras alternativas e essas alternativas nem sempre são no seu próprio país eles escorrem para outros lugares para dali fazer uma nova forma econômica e se manter com dignidade uma dignidade que acaba também explorando a mão de obra que acaba também burlando a questão de arrecadação tributária pode passar a gente tem pode passar acho que eu botei duas vezes esse a gente tem agora a questão dos municípios de Pernambuco estão preparados para o enfrentamento das consequências climáticas eu digo que não e também não só sou eu que digo vocês devem sentir isso como operadores da política operadores do executivo do legislativo vocês também devem sentir isso e também o tribunal de contas do estado todo ano o tribunal ele faz estudos de sustentabilidade dos municípios seja sustentabilidade econômica humana e agora sustentabilidade climática que não é também um fato novo porque o tribunal de contas também tem um espelho em que ele demonstra o ICMS socioambiental que todos os municípios recebem no estado e esse ICMS ele é discricionário é um recurso que se vamos dizer assim o município ele tem uma verba fixa para a educação e aquilo ele não pode mudar não pode pegar esse recurso e desviar o professor Brasília disse muito bem isso e acredito que Cristiano também tenha colocado isso hoje cedo aí você tem também a mesma dotação assalmitária distinta para a saúde e para o meio ambiente é como como é isso não não se tem não se tem uma verba e isso não é só questão municipal é estado e federal você não tem uma verba fixa uma dotação assalmitária fixa para dizer aqui é o X para tratar questões climáticas questões ambientais é como se fosse um como é que eu vou dizer um adereço só que agora está todo mundo entendendo que a questão climática do desenvolvimento ambiental ele não pode ser mais tratado como um adereço ele tem que ser tratado sim como pauta prioritária porque senão os demais não vão existir e aí nós temos o que nós temos que para começar a despertar sobre isso e atender as demandas do G20 e atender as demandas da ONU que produz os ODS que são as organizações de desenvolvimento sustentável e humano hoje estão em 18 eixos para atender a agenda 2030 que a gente ainda está falando e executando no meio do caminho da agenda 21 mas é agora a agenda 2030 a gente só tem dois anos pela meta do acordo de Paris os estados municípios os países o Brasil vai conseguir fazer isso não não vai e pior ainda está a nossa situação porque na realidade essas questões acontecem nos municípios não é no estado não é no ente federado são os municípios só que nós temos um problema educacional que é a população os gestores os legislativos entenderem a importância da permanência do trabalho da pasta ambiental que agora criou um novo nome sustentável né porque você tem em 2011 quando foi criada a Secretaria de Ambiente e Mudanças Climáticas aliás e Sustentabilidade agora que deve estar com a moneclatura Mudanças Climáticas Eduardo Campos é chamou na época estava Sérgio Xavier que foi o primeiro secretário ele estava no PV foi candidato para governo né eu estava ali naquele grupo sempre na vocação ambiental e essa pasta ela era junto com a SECTEC Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente diante da nossa discussão né do programa de governo que a gente apresentou sobre a evidência das questões ambientais e climáticas que já se falava lá atrás isso não é uma coisa nova né apenas as pessoas despertaram mais porque estão sentindo na pele é ele entendeu que era preciso separar e ter uma pasta única sobre essa questão então ele decide ali em 2011 desmembrar a SECTEC e ele cria assim a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS só que quando você cria um órgão né primeiro você passa pelo problema do recurso depois você passa pelo problema do corpo humano e aí professor Brasílio Brasílio falou muito né a questão do recurso humano a questão da dotação orçamentária você não pode fazer concurso não sei o que e tal tem toda uma regra pra isso então se criou um órgão mas e o corpo humano a gente saiu pegando servidores emprestados da SECTEC de vários órgãos enfim e trabalhava com uma turma bem chuta bem pequena e ali a gente foi fazer a diagnose do nosso estado e pasmem em 2011 que eu olho pra trás e eu acho que é logo ali em 2011 dos 184 municípios e Noronha nós só tínhamos 10 municípios que milagrosamente tinham uma secretaria de meio ambiente mas era só o nome porque não tinha o corpo operacional era um secretário e o nome secretaria de meio ambiente e muitas vezes ela estava na grande maioria atrelada a meio ambiente e agricultura aliás agricultura que tinha dotação orçamentária e meio ambiente então a gente passou a fazer um trabalho de força tarefa muito grande de sensibilizar os gestores vocês precisam criar as secretarias de meio ambiente separadas precisa acordar e fazer o conselho municipal de meio ambiente ativo é preciso entender como a gente investe em tecnologias para a convivência das mudanças primáticas é preciso trabalhar a 3P é preciso e é preciso então até você fazer isso num espaço de 4 anos é surreal mas a gente ainda conseguiu então a gente passa do panorama de 10 e vai para 50 do universo de 184 municípios dizendo isso fazendo só esse reflexo como estamos hoje para poder dialogar com o Pernambuco está preparado está pronto para o enfrentamento dos desafios das mudanças climáticas não hoje nós não temos nem 60% do nosso território com secretarias de meio ambiente atuantes nós temos diretorias nós temos elas juntas com a agricultura e nós temos poucos municípios que são secretarias de meio ambiente funcionais houve avanços é verdade hoje você tem Petrolina e alguns outros municípios que trabalham em gestão consorciada que tem agência climática agência de meio ambiente e que faz o licenciamento ambiental hoje você tem essa mesma questão lá na ponta em Paulista que também é espelho para mais três municípios hoje você tem Recife que licencia hoje você tem Caruaru com sua estrutura e agência mas isso só não é suficiente virou agência foi ele tirou foi pior tá vendo é isso esse é um problema de quatro anos e quatro anos devia-se ter uma legislação para dizer fez não derruba mais não porque é necessário e é um órgão permanente então é um trabalho de enxugar gelo e aí você tem o desafio de como eu falei sensibilizar o gestor para investir nessa pasta gente eu tô falando aqui não é questão de plantar arvorezinha ai que coisa linda este passarinho ai é meio ambiente vem a cá hoje é o dia da árvore não é isso infelizmente a nossa sociedade e os gestores são analfabetos funcionais sobre isso eu acabei de mostrar pra vocês que o mundo se reúne há mais de mais de anos para tratar questões climáticas colocam metas e não conseguem resolver as metas elas vem caminhando a passos largos em algumas coisas porque é interessante tecnologia hoje não sei o que ai você vai pro biodiesel vai pra energias mais limpas e não sei o que porque é dinheiro porque ai você movimenta a máquina da indústria dos carros os carros que vão ter que se adequar pra poder fazer o motor que vai receber aquele combustível mais limpo porque se for um convencional não dá conta ai vem outra tecnologia não sei quem lá do raio que parta da Tesla que vai e diz não vai ser carro elétrico agora então tudo isso no final das contas é enriquecimento dos mais ricos uma coisa importante que o G20 tratou e que pra mim é um avanço gigante mas que eu quero estar viva pra ver isso acontecer e o Brasil não vai enfrentar e a gente já iniciou esse debate foram duas questões máximas tá a primeira comprometimento financeiro das grandes potências para o investimento as mudanças climáticas para os menos favorecidos para as potências que não tem as condições reais de estar fazendo o seu dever porque tudo é recurso e o segundo a taxação dos super ricos os super ricos não é só aqueles da farinha lima não são os super ricos das grandes potências mundiais então agora estas criaturas vão ter que ser taxadas com a sua equidade sua responsabilidade agora quando não sei se vai acontecer também não sei porque tudo são metas claro e evidente que essas metas também elas agregam questão de risco de comércio elas agregam índices indicativos de longevidade da população porque precisa produzir elas agregam tecnologias para a convivência de uma severa estiagem então é uma coisa emergencial em cima da outra até você taxar um super rico e ele efetivamente cumprir sua função social global é complicado a gente não está conseguindo fazer isso aqui dentro de casa o congresso nacional iniciou Lula foi eleito com esta promessa eu vou enfrentar e vou taxar os super ricos o coitado do bolo estava lá gritando é preciso taxar os super ricos o que aconteceu com ele em São Paulo a gente fala nisso daqui o que é que acontece é preciso taxar os super ricos mas é preciso também fazer o processo da transição senão eles não vão contribuir como devem você precisa primeiro fazer sistema de compensação de contrapesos para que eles façam a sua contribuição de taxação correta equitativa mas que também não sintam tanto se você der a lapada de uma vez só não acontece nem no Brasil e nem no sistema globalizado então quais são os desafios de quem está no executivo e de quem está no legislativo primeiro não adianta evitar a roda então é preciso a gente mergulhar sobre dados e evidências onde estão esses dados e evidências Alice eu não sei eu nem estava sabendo que era assim desse jeito como é que eu faço daqui pra frente primeiro dizer a vocês que independente das questões políticas que nos atravessam isso aí eu falo também na minha parte onde evidentemente o meu partido é um partido de viés de esquerda e eu naturalmente não posso correr desse campo do contrário eu vou estar me próprio negando é o governo está aí existe um gestor existe uma política sendo implementada e tudo isso foi fruto da democracia e da vontade popular então se eu gosto ou não do governante biquinho eu faço pra dentro mas eu tenho que bater na porta dele ou dela eu preciso dizer eu não tenho condições de enfrentar uma severa estiagem em Caruaru eu não tenho condições de enfrentar a mudança climática e o calor e a estiagem que está fazendo em vertentes quais são os mecanismos que o governo do estado tem para me subsidiar eu preciso que a academia me dê a tecnologia para que eu possa estar fazendo agricultura mais resiliente tudo isso é cidades resilientes a resiliência ela está não só para o ser humano mas também para os ativos que movem a sociedade saber lidar com adversidades resiliência é isso é você saber conviver com as adversidades então o que que a gente precisa uma vez eleito uma vez com mandato é buscar porque ninguém vai dar é igual o ministério público os órgãos minha gente vocês tem que entender eles não chegam batendo na nossa porta ah bom dia você foi o prefeito eleito você foi o vereador a vereadora eleita vem a cá meu filho a gente tem isso aqui para lhe oferecer não não fazem só fazem se tiver meta para entregar ao governo federal ou meta para que eles tenham subsídio financeiro do contrário eles sentam e esperam e quando você tem também um funcionalismo público que por evidências já mostradas está desmotivado está velho está desvalorizado aí é que esse corpo funcional não sai mesmo para poder que geralmente é tudo em Recife vir para vertentes ou gente você que vai lá para o IPA você que vai para a Secretaria de Educação você que vai para a SEMAS porque eles vão dizer se eles estão com tudo isso e a diária é surreal a pessoa sai de lá e ela mesmo paga para poder estar fazendo o trabalho do Estado é tudo isso que nos atravessa então é preciso que a gente comece a demandar se tem um órgão lá se tem uma estrutura ela tem que ser demandada não importa o governante se é do nosso campo se não é do nosso campo tem que ir uma vez oficiado ele vai ter ou ela vai ter o que fazer porque você não vai às vezes não vai direto a ela vai ao técnico vai para o gerente vai para o superintendente e é trabalho eles estão ali para trabalhar então vocês vão fazer o que? primeiro entra aqui nesse link que eu coloquei aqui são dois tá? todos do Tribunal de Contas do Estado atualíssimos aqui você tem o link dos indicadores dos municípios que alcançaram minimamente bem minimamente ao todo se não me engano estamos em 14 pode passar aí deixa eu ver se eu botei aqui não são 14 não veja apenas 7 municípios é pior tá pior do que quando eu tava no governo do Estado apenas 7 municípios se mostraram com capacidade de resposta equivalente aos riscos mas segura a informação são municípios que sim sofrem com as mudanças do clima mas são municípios que pelo indicativo são os menos suscetíveis de catástrofe como assim Alice? se o efeito climático ele também tem a seca ok mas você precisa de outros indicativos para que aquele município ele esteja esteja em situação calamitosa a gente viu muito nesses últimos anos ano passado também o governo do Estado tendo que reconhecer situações de calamidade pública em alguns municípios do nosso Estado teve acho que Caruaru também já foi Palmares a gente teve Santa Cruz do Capibaribe a gente tem aqui problemas sérios quando chove em bezerros a gente tem isso acontecendo também em São Caetano Santa Cruz da Baixa Verde também tem aí você sobe aí você tem Petrolina aí você tem das enchentes não é porque é Sertão ou Agreste que também tem problema bonito também passa por isso Garanhuns então assim é preciso a gente entender quais são esses indicadores e isso está naquele link que eu coloquei para vocês que o Tribunal de Contas faz e é muito criterioso isso vale muito a pena mergulhar nesses indicadores porque aqui a gente tem apenas sete com capacidade de resposta equivalente aos seus riscos aí nós temos Carpina Toritama ambos atendem os onze tópicos tem que saber quais são esses tópicos bem pense em Carpina Carpina tem potencial para enchente Carpina tem severa estiagem Carpina tem produção alimentar Carpina é uma cidade totalmente saneada como é Carpina minimamente nós sabemos como é Carpina então esses indicadores não são indicadores tão graves aí nós temos Toritama aqui pertinho Toritama passou por dificuldades com enchente mas aí você tem quais são as vocações de produção de Toritama quais são os riscos catastróficos de Toritama é uma cidade acidentada tem muito morro as pessoas moram em palafita as pessoas você tem lá uma vegetação que está em vias de entrar numa questão de desertificação você tem potencial de queimada como é isso são esses tipos de indicadores então aí você tem solidão é uma solidão mesmo bichinha de solidão nesse processo e você tem salgadinho e triunfo e tapissuma veja que discrepância e tapissuma está lá em cima mas está tudo aqui dentro desse bojo dos 11 indicativos que são capazes de responder as suas adversidades portanto não estão também tão calamitosas assim aí apesar de estarem distantes dos 20 ideais são 20 né elas atendem 11 são municípios classificados como não prioritários com pouca vulnerabilidade dos desastres climáticos aqueles que mata aqueles que incendeia aqueles que fazem as pessoas saírem de suas localidades de domicílio e terem que ir morar em outro lugar porque ali não serve mais para ficar e aí a gente tem do total dos 79 municípios restantes né são classificados como não prioritários o sétimo município supostamente com capacidade de lidar com as adversidades climáticas é Recife e atendem e pasmem 18 pontos aí eu pergunto a vocês Recife está bem com sede subsidiais adversidades climáticas quantas pessoas quantas pessoas quantos recifenses morreram no ano passado no ano passado por questões climáticas Recife perdeu o ano passado por questões climáticas 78 pessoas gente pelo amor de Deus essa sala aqui não cabe não cabe 78 recifenses 78 mão de obras 78 vidas 78 potências 78 famílias 78 sonhos isso não é pouco esta conta esta ausência está na mesa no dia a dia de duas pessoas atuais gestores João Campos e Raquel Lira então 78 mortes por adversidades climáticas para mim não é pouco não para mim era para não ter nenhuma isso é um absurdo e aí quando você pensa um pouquinho mais atrás em 2020 2020 Recife a região metropolitana perdeu quantas pessoas para a diversidade climática que supostamente atendem estão com os 18 pontos não é não precisam ser atualizados mas vão pela MDC que o Marina levou para lá bom gente perderam 138 pessoas isso é um efeito de guerra podemos dizer que passamos por uma guerra uma guerra climática e que na realidade os nossos algóses somos nós mesmos mas tem uns com mais responsabilidades que outros como diria minha avó né sertaneja que não está mais aqui entre nós quem não pode com pote não pega na rodilha se você não tem a condição de manter a sua população viva não sente numa cadeira que você não consegue dar conta ah mas eu vou conseguir fazer isso se Jesus se eu não sou Jesus o mundo não é perfeito ok não é isso não é que tudo são escolhas você escolhe investir mais em propaganda do que investir mais em segurança alimentar você escolhe investir mais em propaganda do que você investe mais em saneamento básico tudo isso é questão de segurança climática se eu tenho uma cidade saneada eu tenho bons indicadores de saúde eu tenho bons indicadores de menos índice de arbovirose eu tenho bons indicadores de uma cidade que consegue ter seu manancial de água limpo eu tenho bons indicadores ambientais mas se eu não tenho boa tarde moça mas se eu não tenho uma cidade saneada eu estou sim uma vulnerabilidade climática eu fui na terra do machixe Timbaúba é isso? não Tacaimbó é porque eu falei de Timbaúba de manhã Tacaimbó olha aqui pertinho e Tacaimbó é é uma cidade que está totalmente saneada ou não? pra vocês Tacaimbó é uma cidade totalmente saneada? acredita que não acredita que não? mas vereador ela é Tacaimbó Tacaimbó tu crê? quando eu cheguei ela me ganhou tem um rapaz que se chama Nadilso vereador de lá e aí Nadilso estava quando eu fiz essa visita como secretário de meio ambiente e aí eu fui lá e digo rapaz eu vi eu vi porque eu vi numa pesquisa que Tacaimbó era totalmente saneada eu quero saber como é isso que mágica é essa? e ali ele foi me mostrar é porque é o seguinte é um município estratégico ele não tem muitas vulnerabilidades ali de ter uma grande cheia não sei o que é uma cidade plana é um negocinho pequeno também organizado aí você tem a parte rural tal mas é uma cidade que até a expansão dela mesmo um pouco caótica como todas as cidades ela é uma cidade que você consegue dizer eita vou botar isso aqui para ver como funciona será que isso aqui vai funcionar essa tecnologia vai funcionar você tem como fazer pequenos experimentos e ver e aí o prefeito virado da base do campo do MST acho que não sei se ele foi reeleito não vi mais se ele até podia acho que não podia mais ser reeleito não ele decidiu botar todas as tecnologias dos IEF de tudo lá para ajudar e fez uma parceria com a Compesa e aí tem nas degradações da estação de tratamento o resíduo aquele resíduo lá que é quase uma borra tipo borracha preta ela também serve de fertilizante então ele saiu fazendo o mecanismo da tecnologia e aí ele consegue um bom fertilizante por isso que eles têm uma vocação agrícola bem massa além do machixe não é só por isso mas é porque ele investe em tecnologias que aí você também está falando tecnologias para o bem viver para a segurança alimentar e etc tudo atrelado às mudanças climáticas e aí ele usa isso mas ele usa também as parcerias dos IEFs e conseguiu fazer com que dentro do estudo da malha de Itacaimbó a Compesa conseguisse sanear e aí ele já está falando em fazer uma tem a estação de tratamento que ela serve para fomento da agricultura familiar mas ele também já está falando em trabalhar melhor a potência do açude que eles têm lá agora deve estar complicado por causa da estiagem mas tem um açude lá que funciona muito bem então assim o que é isso? é a cabeça de um gestor visionário de um gestor que não só está pensando em algumas benesses que a gente sabe que enfim esses vícios acontecem o desafio é gente pode passar entender que não existe planeta B entender que não existe Caruaru B vertente B Orobó B Serra Talhada B planeta B não existe é esse que está aqui agora e nós estamos à beira do ponto de não retorno o que é isso? é que esses ambientalistas são tudo chatos ficam falando desse tal ponto de não retorno que eu não entendo nada e eu quero saber do recurso eu quero saber da comida no prato eu quero saber do trabalho eu quero saber do posto de saúde que não está com os remédios é isso tudo isso mesmo tudo isso depende das mudanças e convivência em enfrentamento às mudanças do clima porque inclusive para fazer remédio você depende de recursos naturais e esses recursos naturais estão escassos estão ficando poucos estão inclusive desaparecendo por conta das mudanças climáticas esse ponto de não retorno é o seguinte foi feito vários estudos que apontam que o mundo tem um teto de aquecimento esse aquecimento ele prejudica o nível dos oceanos as geleiras ele prejudica novas doenças novas fontes de bactéria de vírus ele prejudica a questão alimentar ele prejudica uma série de coisas e o ponto que estavam dizendo que a gente não podia chegar era 2 graus celsius isso eu era menina e aí vocês também só que a gente não deu conta das metas do G20 a gente não deu conta das metas estabelecidas nas COPES a gente não deu conta das metas da ONU a gente não deu conta do mundo a gente apenas entrou num processo de revolução industrial pensamos que saímos deste processo de revolução industrial mas só avançamos para um abismo e esse avanço ele faz com que a gente tenha altos índices de desmatamento global e altos índices de produção de carbono agora a gente fala em sequestro de carbono agora a gente fala em créditos de carbono e agora a gente fala em mudar as matrizes energéticas para que o mundo não aqueça tanto qual é o ponto do não retorno 1,5 graus celsius a gente tem segundo os cientistas globais o tempo de dois anos isso não sou eu que estou dizendo não é os indicadores da ONU a NDC que Marina e as demais potências nacionais estão entregando amanhã para a finalização da COP29 já preparativa para a COP30 que vai ser em Belém o ano que vem né e eu estarei nela se Deus quiser espero vocês também estejam lá viu Bruno não tem de avião e depois pega uma balsinha vai tem balém balém vai tem uma balsinha então eu sei né assim junto e aí é e aí minha gente essa NDC viu que eu coloquei aqui para vocês e que depois eu também me responsabilizo de tentar pegar de pelo menos os países do nosso campo né aqui da América Latina para que a gente possa ver como é que nossos pares inclusive do Mercosul estão se preparando para isso acho importante eu vejo isso ela também tem que ser olhada são 64 laudas mas por favor leiam com atenção porque o linguajar não é difícil não dá para vocês leem direitinho juntando com os demais documentos que eu separei para vocês que são os seguintes eu só vou dizer os os temas para que vocês saibam o que você juntar nas mãos é anotação vamos lá eu trouxe aí para ser disponibilizado para vocês o manual de transição dos municípios esse manual vem de onde o governo federal o governo federal ele produziu através de todos os ministérios tá um manual case básico ele não é difícil não mas é só assim como a gente diz quando sai da faculdade tem que fazer aquelas teses aí o professor diz faça a boneca né da sua dissertação da sua tese então a gente faz aquela bonequinha aquele escopo pronto é mais ou menos isso tá pra quê porque é importante que mesmo que não estejamos no grupo técnico de transição a gente saiba como isso funciona se você vai ser secretário vai estar no executivo você tem que saber como isso funciona ninguém aqui a menina não sabe que o grupo de transição via de regra serão as pessoas que vão estar à frente da pasta mas às vezes os arranjos políticos não oportunizam que isso aconteça e aí se coloca pessoas chaves que depois vai se tratar pelos arranjos políticos as figuras que vão sentar nessa pasta e isso acontece com quase toda a totalidade né então é importante que vocês saibam porque se está no executivo e vai trabalhar e vai pegar um novo governo ou até permanecer com o governo que está precisa estar sempre se atualizando e tendo outra visão e se vai estar no legislativo precisa saber o que vai cobrar e como cobrar e o escopo do plano de transição ele dá muito essas pistas ele diz como é que você vai se mover seja você um vereador da situação ou seja você um vereador da oposição vereador da situação ele não pode ser subserviente ele tem que ser atuante ele tem que ser eficiente isso não é fácil mas sabe aquele negócio quem não é visto não é lembrado rapaz se eu sentar na cadeira eu digo a você que eu sei fazer o nosso sistema fisiológico não permite tem na seguinte situação para você ser um vereador de situação que você não seja subserviente você tem que ser sarco e tem que primeiro fazer sabe o que e tem que saber fazer sabe o que além da atração conquistamento e o coração do gestor é o seguinte você morde e assopla você vai dizer eu trouxe isso aqui prefeito isso aqui é bom como é que você vai fazer isso ofereça alguma coisa que vai dar recurso e depois leve o problema primeira macia os olhos do lobo depois tira a caça do lobo entendeu você vai ter que levar o problema para levar alguma coisinha aqui olha isso aqui vai ser muito ruim para o senhor mas depois que passa a parte ruim a gente vai ter x para o município aí ele senta e escuta agora é importante também saber a convivência política é verdade não é fácil só que é o seguinte se o gestor que está ali no executivo não tiver um variador eficiente antenado arrojado que traga que entregue excelência e eficiência ele não vai ter vida longa não então a gente só tem que saber como se envolver nem sempre ser de situação significa estar sempre assim o prefeito precisa da situação atenta vigilante apontando sendo moderna cobrando dizendo a ele não é bem assim não tem isso aqui porque na cidade tal toda vez que você for apresentar um problema apresenta um case de sucesso que teve esse problema porque se você só apresentar o problema o prefeito vai dizer seu cão está dando problema marco x na próxima eleição está fora é assim ninguém é menino então a gente precisa entender que nem sempre os problemas são problemas os problemas são porta de oportunidades é preciso olhar o que está machucando o meu sapato e porque o do vizinho é a mesma coisa e não está doendo tanto o que foi que ele fez para resolver a dor do sapato dele tudo tem solução a gente só precisa olhar para o lado e ver o que foi que o vizinho fez que resolveu melhor do que eu por fim dizer a vocês mais uma vez reforçar por favor batam na porta do governo não interessa se é o governo que nos agrada é um ente é um CNPJ é um órgão que tem que entregar para os municípios e dizer a vocês também um alerta a minha parte é ambiental eu não posso relegar isso nós estamos com um prazo muito curto para que todos os municípios cumpram a questão de suas conferências climáticas e ambientais os municípios tem até o dia 15 de dezembro para fazer suas conferências municipais e esse prazo ele está bem atrasado o estado está com o prazo atrasado porém está com prazo porque a nacional vai acontecer ano que vem no primeiro semestre geralmente em março abril é esse o prazo então vamos supor que claro e evidente isso só aconteceu porque a gente atravessou um ano eleitoral então você tem todos os atores do sistema executivo e legislativo pensando na eleição e isso faz com que essas questões fiquem atrasadas então se vocês entrarem aí no site da SEMAS Pernambuco vocês vão ver uma chamada lá os municípios tem até o dia 15 para fazer suas conferências municipais e aí como é isso eu estou mandando aqui para vocês também o manual dessas conferências ele vem não só da estadual como também está linkado com o governo federal você tem a modalidade da conferência municipal que ela é puxada pelo conselho municipal de meio ambiente você tem a modalidade que ela é puxada pela prefeitura quando não tem um conselho e você tem as conferências livres quando a prefeitura e o conselho inexistente ou não inexistente são omissos a sociedade civil pode se organizar e fazer sua conferência livre e entregar o documento na conferência estadual a conferência estadual vai tirar os delegados a forma de tirar os delegados você tem pelas conferências onde você vai fazer a discussão da conferência municipal e daí você tira os delegados entrega o documento para a secretaria de meio ambiente estadual que já vai fazer as separações que na conferência estadual vai juntar todo mundo vai fazer as discussões os grupos de trabalho vai compilar todas as demandas que chegou porque tem o prazo por isso que tem prazo para que o órgão estadual possa compilar todas as demandas dos territórios fazer inclusive as vocações identitárias aquilo que é mais parecido e juntar com blocos e eixos para apresentar para todos os municípios um programa único unificado que vai passar também por alterações onde vocês vão estar lá aprimorando para que o estado de Pernambuco possa entregar um documento único e fechado na conferência nacional essa conferência nacional não vai pegar só o documento de Pernambuco vai pegar de todos os 27 estados 26 que tem o distrito federal mas também vai fazer e aí vai também ter o tempo de compilar e apresentar um documento único este documento da conferência nacional de meio ambiente mudanças climáticas vai ser balizador para os próximos anos juntando com o que aconteceu no G20 e o que aconteceu na COP29 com o que vai acontecer na COP30 então eu peço a vocês que fiquem muito antenados porque é de responsabilidade do executivo do legislativo e da sociedade o prazo repito até o dia 15 de dezembro já está aí bem apertadinho mas os documentos que eu estou trazendo aqui para vocês é só um passo a passo vocês conseguem fluir tranquilamente com a terceira e aí kem vôo e aí e aí vôo vôo